Música Eu estou aqui com o Julián, agora não se iludam porque ele não é um voluntário, um menino que está aqui. Julián é um gerontólogo e é o novo coordenador do grupo Vincular. Conta pra gente um pouquinho sobre esse desafio, Julián, com essa carinha de menino. Obrigado, Meg. Bom, então, o Vincular é um projeto bem desafiador, com um quadro de recursos humanos bem grande. E a gente, como a gente atende o idoso na própria casa dele, é um desafio a cada dia. As cuidadoras vão, fazem os cuidados de uma forma geral e cada dia é uma nova descoberta, cada dia é um desafio. Vale a pena salientar que, na verdade, quando você está aqui na unidade do equilíbrio ou na residência, toda a estrutura em si já é conhecida. Cada lar é um lar. Com certeza, nem todos os lares têm condições dignas de moradia, então o desafio reside aí, realmente. É, na verdade, eles estão, na maioria, acamados, são idosos já com um quadro mais avançado de enfermidades, né? Eles contam com suporte, mas eles têm família, por isso eles estão nas residências. Eles têm família, só que o Vincular surgiu no sentido de evitar o asilamento, ou seja, evitar que eles vão para a residência. Então o Vincular atende eles para que realmente não precise fazer isso de institucionalizar, que não é uma coisa, por mais que tenha essa sensação de ser uma coisa ruim, não é. Mas, ao mesmo tempo, nada melhor do que ficar na sua casa com a sua própria família. Na verdade, quando o Julián se refere em residência, ele se refere ao projeto do grupo residência, né? Que acolhe os idosos. Então, já são situações de idosos que nem é uma condição hospitalar, né? E também não é uma condição de estar sozinho, porque eles estão com a família. Então, esse apoio é realmente importante. E quais são os desafios para 2016? Bom, 2016 vem aí com uma nova equipe, um novo número de idosos. Então, são vários os desafios. Infelizmente, a equipe foi diminuída, mas o desafio... Diminuiu a equipe e aumentou o número de idosos? Não, diminuiu também o número de idosos por conta dessa diminuição na equipe. Mas o nosso atendimento se mantém, o nosso desafio se mantém. E 2016 vem cheio de desafios, como você mesmo disse. É isso, Julián. Um excelente 2016 para vocês, todos os dias e muito obrigada. Igualmente. Muito obrigado a você e a Alpha Channel pela realização desses presentes, para os nossos idosos, que como a Meg disse, eles são dependentes, não tem mais condição de sair de casa para fazer uma compra. Então, os presentes são muito bem-vindos. Obrigado. É o carinho de vocês que vale. Muito obrigada, Julián. Obrigado. O Sr. João Miguel também é aqui do Grupo Equilíbrio, do Grupo Vida Brasil, e vai deixar para a gente uma mensagem para 2016. É porque o Grupo Vida é um grupo de paz e amizade. É um grupo que ajuda as pessoas. E vocês, todo ano, um pratocina, um presente para a gente. Isso aí incentiva os idosos a viver mais um pouco na caminhada, né? E eu fico bem satisfeito aqui, porque essa festa aí é muito maravilhosa, essa festa no final de ano. E, por isso, eu estou agradecendo a vocês, o Grupo Vida, a equipe de equilíbrio e todos os participantes. E jamais eu vou sair daqui, porque é um lugar suficiente para eu ficar aqui, para seguir um pouquinho da minha caminhada, não é? E vocês são umas pessoas maravilhosas, porque é agradável que sempre está conversando com a gente, se dedicando com a gente, com os idosos. E eu fico satisfeito por isso aí, sou muito grato a vocês e o Grupo Vida. Contando um pouquinho da história até mesmo do Alfa Channel Solidário, o meu convite para o Alfa Channel foi em função de um projeto que surgiu com os diretores do Alfa Channel, Fernando Fiorezzi, Gostoliar, André Scabattini e o Grupo Vida Brasil, que na época, Neuma Nogueira estava à frente. Neuma hoje está à frente de um departamento similar na Igreja Batista Memorial. Mas a gente percebe que isso nunca foi um trabalho, né? Nem no Grupo Vida e muito menos na igreja. É uma missão. Conta um pouquinho, Neuma. Foram 15 anos aqui. Foram 15 anos aqui no Grupo Vida. Comecei como voluntária e logo me profissionalizei e começou a minha jornada como profissional. O voluntariado nunca deixou de existir. A gente sempre trabalha e se dedica muito mais. A minha formação é em serviço social, então eu sou assistente social. Mas eu sou uma insistente social. Então, não conseguiria aposentar e não continuar esse trabalho. E hoje eu continuo atuando com outros projetos sociais em apoio e parceria. Junto com a Igreja Batista Memorial de Alfa Ville. É, a gente percebe, Neuma, que são várias frentes, mas que o Grupo Vida Brasil, ele realmente permanece como o menino ou menina dos seus olhos, né? Foi a minha grande escola, né? Os idosos me ensinaram tudo que sei sobre amor, solidariedade, vida. Neuma, no Natal de 2014, eu ouvi uma frase de um idoso no grupo dos residentes, que ele me disse, seu oílio, inclusive esse ano eu apadrinho esse oílio. Ele me disse o seguinte, mais do que o presente de vocês é a presença. Faz um apelo para que as pessoas venham conhecer o Grupo Vida, conheçam o teu trabalho também na Batista Memorial Alfa Ville, para que as pessoas se aproximem e que muita gente hoje em dia quer ajudar e não sabe como. Como é que a gente chega até vocês? Ótimo. Não tenha medo de ser feliz. Então, não tenha medo de dedicar um pouco do seu tempo para conhecer e conviver com outras pessoas. Principalmente as pessoas que recebem poucas visitas, eles nos ensinam muito. Quando eu comecei meu voluntariado, eu achava que eu tinha muito para dar. Quando eu fui dar, eu nem tinha ideia do quanto eu poderia receber. Recebo muito e até hoje. Não tenha medo, repito, de vir dedicar e trocar amor com as pessoas. Nesse relacionamento, sem a menor pretensão, um relacionamento só de troca de amor, afetiva. Você não precisa levar os problemas para casa. Você vai como você está e compartilhe a sua existência com a existência do outro. Como você pode chegar aqui ao Grupo Vida? O Grupo Vida tem um site www.grupovida.org.br E em mais de outros projetos, através da Igreja Batista Memorial de Alphaville. Que você pode acessar o site www.ibmalphaville.com.br Também na sua rua, no seu bairro, no Alphacanel Solidário. Existe uma inúmeras condições e possibilidades de você fazer essa troca de amor. É uma troca de amor. Feliz Natal. Eu agradeço a você. Além da companhia, quer dizer, integral em todos os projetos, a amizade e principalmente a inspiração. Você é uma pessoa que realmente nos inspira a não fazer o bem, mas a fazer melhor. A buscar o melhor de cada um de nós. A Luciana trabalha aqui na coordenação do Grupo Equilíbrio, que é onde nós estamos, na sede da Rui Itaqui. Conta um pouquinho do dia a dia. Sim. Aqui de segunda a sexta, nós temos várias atividades para os idosos. Todos os dias, atividades com a fisioterapeuta, com a psicóloga e comigo, que sou assistente social. A gente desenvolve o trabalho para os idosos que são autônomos, porque eles vêm sozinhos. Todos os dias tem o grupo de cada profissional. E aí os idosos que se interessam pela fisioterapia, pelo serviço social ou pela psicologia, eles procuram cada um, cada profissional. E no dia a dia também, a gente faz muito passeio, a gente faz festa, temos as festas dos aniversariantes do mês. E aí eles gostam bastante de festa, né? E a gente costuma dar bailes, trazer músicos para dar bailes para eles. Muito lazer, né? E como é que é feito esse acolhimento? Ah tá, é assim, num primeiro momento eles vêm até o Grupo Vida aqui, localizado aqui na Itaqui. Eles preenchem uma ficha, pode ser o idoso ou pode ser a família. Eles preenchem uma ficha de solicitação, preencheu a ficha, depois eu e as meninas da equipe vamos avaliar por idade, né? Por localidade também, para a gente verificar. Fazer uma triagem. Fazer uma triagem. Feito essa triagem, o idoso ele é chamado. Chamamos o idoso, fazemos aí uma entrevista social, que no caso acontece comigo num primeiro momento. Eu faço toda a pesquisa, verificar com quem ele mora, verificar o que ele tem, o que ele quer de fato. Se ele tem outras demandas, né? Aí, verificando isso, não, o idoso tem condições de vir para fazer as atividades. Então, tudo bem, pode vir para as atividades. Ou se o idoso não tem perfil para ficar no nosso equilíbrio, que são os idosos autônomos, a gente encaminha eles, eles não ficam desamparados, né? Aí, os idosos que não tem condições de ficar aqui, a gente encaminhou para a residência, que é o nosso outro serviço, né? Que acho que vocês já conheceram. Também temos o serviço do vincular, que é onde os idosos são cuidados por eles também. O Estado, ele dá um suporte, vamos dar o exemplo do grupo vincular, com a questão também de medicação, né? Algum suporte com os cuidadores. Na residência também, essa questão de medicação. O grupo equilíbrio, a gente percebe, são idosos que têm atividades e retornam para as suas residências, para as suas famílias, né? Mas é lógico que o poder público, ele não consegue dar conta. Não sei até que ponto, né? Deveria, mas enfim, não é essa a questão que nós vamos levantar aqui. De que forma se pode apoiar o idoso? Na medicação ele tem, no suporte ele tem. O que falta? Ou o que a gente pode fazer com o tempo que nos sobra? Bom, o Grupo Vida conta com alguns parceiros importantes. Então, a gente tem a Prefeitura, o Governo, Federal e Estado. Mas, como a Meg disse, a gente não supri todas as necessidades dos projetos. Então, a gente conta muito com o voluntariado. Então, por exemplo, as aulas de inclusão digital, coral e tai chi chuan são feitas com voluntários. E também a gente conta muito com o apoio da comunidade na questão de doações, por exemplo. Doação de alimentos, que a gente serve para os idosos na residência. Doações, às vezes, financeiras para custear um passeio para o idoso, um ônibus para o idoso poder fazer o passeio. Doações diversas, como roupas, que a gente ou repassa para o idoso ou a gente vende num brechó que nós temos, o brechó da vovó. Assim, nós levantamos recursos. E doações diversas. Então, assim, desde alimentação, fralda geriátrica, roupas, material de escritório, presente para os idosos em datas comemorativas, como Natal, Páscoa, festa junina. Então, são formas bem diversas de parceria, tanto de pessoas físicas, moradores da comunidade, quanto de empresas também. A gente vem percebendo, inclusive, essa festa que acontece hoje, é o segundo ano que o Alpha Channel, junto com a Memorial Alphaville, junto com vocês, promove para os idosos da residência, do equilíbrio e do vincular. E a gente percebe que os padrinhos, eles estão fiéis. Eu brinco que é garantia estendida, né? São padrinhos que foram atentos ao idoso o ano todo. E nessa festa de Natal, estão encerrando mais um ano com a gente, rumo ao ano 3. Então, fica o convite. Passa para a gente o endereço, o telefone, de que forma entrar em contato para conhecer melhor e se aproximar do Grupo Vida Brasil. Claro. Bom, primeiro, eu queria agradecer aos padrinhos, ao Alpha Channel, à Igreja Batista Memorial, por esse apoio, que, como a Meg disse, já é fiel, já é o segundo ano. A gente espera que se estenda. Então, eu gostaria de convidar todos a vir conhecer o Grupo Vida, passar uma tarde com a gente, tomar um chá conosco. O site do Grupo Vida é www.grupovidabrasil.org.br. Nós ficamos aqui na Avenida Itaqui 325, no Jardim Belval, em Barueri. E também, se você tiver perfil no Facebook, é só procurar Grupo Vida Brasil e curtir a nossa fanpage também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Thaís e Uri, toda a equipe do Grupo Vida Brasil. Um feliz 2016 a todos. E o Alpha Channel Solidário Especial de Natal fica aqui. Grupo Vida Brasil, de Barueri. Obrigada. E o Alpha Channel Solidário Especial de Natal fica aqui.